Pare, desce um pouco mais Pra depois, ao se arrepender E querer voltar atrás Eu te amo, te amo sim Mas viver assim, meu Deus é tão ruim Eu te amei, te amei demais Fiz de tudo que podia fazer E agora, infelizmente Não dá, não dá mais pra viver Acabou, vamos viver só de lembranças Porque quando se apaixona O coração de quem ama Não consegue mais esquecer Acabou, vamos viver só de lembranças Porque quando se apaixona O coração de quem ama Não consegue mais esquecer Eu te amei Te amei, te amei demais Fiz de tudo Que podia fazer E agora, infelizmente Não dá, não dá mais pra viver Acabou, vamos viver só de lembranças Acabou, vamos viver só de lembranças Porque quando se apaixona O coração de quem ama Não consegue mais esquecer Acabou, vamos viver só de lembranças Acabou, vamos viver só de lembranças Porque quando se apaixona O coração de quem ama Não consegue mais esquecer Acabou, vamos viver só de lembranças Acabou, vamos viver só de lembranças Acabou, vamos viver só de lembranças Porque quando se apaixona O coração de quem ama Não consegue mais esquecer Eu sempre dizia que não ia te amar Sem querer fui me apaixonar E hoje eu vivo assim Toda noite eu sonho em te abraçar E com você quero estar Sentir seu corpo coladinho em mim Vem menina, não faça eu esquecer Tudo que eu sinto por você Não pode acabar assim Vem menina, eu só quero é você Já te encontrei, não vou te perder Eu vou lutar até o fim Pra ter você pra mim Eu sempre dizia que não ia te amar Sem querer fui me apaixonar E hoje eu vivo assim Toda noite eu sonho em te abraçar E com você quero estar Sentir seu corpo coladinho em mim Vem menina, não faça eu esquecer Tudo que eu sinto por você Não pode acabar assim Não pode acabar assim Vem menina, eu só quero é você Já te encontrei Já te encontrei, não vou te perder Vou lutar até o fim Pra ter você pra mim Amantes do amor Amantes do amor Eu tô amando tanto essa mulher E por esse amor eu tô Com o corpo que der e vier Deixei meus velhos costumes E por esse sentimento Faço o que ela quiser Mulher Mulher Por tua causa eu já parei de beber Não tem mais bar da esquina Adorar a minha rotina Se resume em você Não duvido e não do meu amor Não duvido e não do meu querer Sou um homem apaixonado Saiba que é do seu lado Que eu quero viver Não duvido e não do meu amor Não duvido e não do meu querer Sou um homem apaixonado Saiba que é do seu lado Que eu quero viver Mais uma estourada Joel Oliveira E Wilson Carvalho Não duvido e não do meu amor 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 Sou um homem apaixonado Saiba que é do seu lado Que eu quero viver Não duvido e não do meu amor Não duvido e não do meu amor Não duvido e não do meu amor Sou um homem apaixonado Saiba que é do seu lado Que eu quero viver Que eu quero viver Todo mundo falou Não mexe com ela não Não do meu amor Não do meu amor Eu doido com ela Galera me dando pressão Não do meu amor Não do meu amor Eu já tinha beijado Ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu Eu tô Tem um anjo me chamando de amor Todo mundo falou não, mexe com ela não, não vai não Doido com ela, a galera me dando pressão Não, vai não Eu quase desisti, mas o amor gritou, gritou até ela me ouvir Quando o primeiro beijo dela resetou seu coração Eu já tinha beijado ela mil vezes na imaginação Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Tô com moral no céu, eu tô Tem um anjo me chamando de amor Demorou, mas confessou Escrevi mil cartas pra você Deixei centenas de recados no seu celular Cartas sem resposta Ligações não atendidas Amigo locutor Ela é o grande amor Da minha vida Passe aí esse recado Sou um homem apaixonado Aqui na mesa do bar Sei que ela é sua fã Ligo o rádio todo dia Está sempre a te escutar E que glória que ela volte pra mim Sem ela a vida é tão ruim Não sei onde vou parar Se eu vou pra casa ou continuo na mesa de um bar Volte amor, volte amor Volte, volte logo pra mim Volte amor, volte amor Volte, volte logo pra mim Por essa mulher já fiz loucuras A ser noite sem dormir A ser noite sem dormir Hoje estou a voltar no mundo Se ela voltar no mundo Se ela voltar no mundo Volte, volte, volte logo pra mim Volte amor, volte amor Volte, volte logo pra mim Volte amor, volte amor, volte volte logo pra mim Volte amor, volte amor, volte volte logo pra mim Os irmãos mais apaixonados do Brasil Se eu não posso ter, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até quando? Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que não caminho nessa mala aí também? Estilos Móveis, Organização, Valdir e Elisângela Marcelo da Sportnet, Poco SD Aquele abraço Mas ficar imaginando não vai adiantar nada Nem ficar sentado esperando você chegar Ouvi falar que vai se mudar daqui E vai levar a minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar que vai se mudar daqui E eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? E eu não tô bem, será que não cabiu nessa mala aí também? Eu já tive tudo pra te esquecer Mas meu amor, eu só quero é você O tempo passa e a gente não se entende E o coração fica doente Sem amor, sem carinho, sem você Sem amor, sem carinho, sem você Parece até que foi tudo ilusão Eu apostei, acreditei nessa paixão E outra vez Acabei sozinho Na solidão E outra vez Acabei sozinho Na solidão Parece até que foi tudo ilusão Eu apostei, acreditei nessa paixão E outra vez E outra vez Acabei sozinho E outra vez E outra vez Na solidão Parece até que foi tudo ilusão Parece até que foi tudo ilusão Eu apostei, acreditei nessa paixão E outra vez E outra vez Acabei sozinho Na solidão Na solidão E outra vez E outra vez E outra vez Estúdio, organização, Robério Santos, aqui tem qualidade Gata vaqueira ou mulher de gado, louco por você, tô apaixonado Gata vaqueira ou mulher de gado, louco por você, tô apaixonado Duas coisas na vida que eu quero do meu lado, essa mulher bonita e meu cabalo selado Pra que eu quero droga, sejala, se doidão, mulher emvaquejada e voltar o boi no chão Essa é pra você, mulher sem frescura, sorriso que apaixona e me leva à loucura Em bares, calvogar, dançando nesse montão, só tomando cachaça com você no coração Gata vaqueira ou mulher de gado, louco por você, tô apaixonado Gata vaqueira ou mulher de gado, louco por você, tô apaixonado Duas coisas na vida que eu quero do meu lado, essa mulher bonita e meu cabalo selado Pra que eu quero droga, sejala, sejala, se doidão, mulher emvaquejada e voltar o boi no chão Essa é pra você, mulher sem frescura, sorriso que apaixona e me leva à loucura Em bares, calvogar, dançando nesse montão, só tomando cachaça com você no coração Gata vaqueira ou mulher de gado, louco por você, tô apaixonado Gata vaqueira ou mulher de gado, louco por você, eu tô apaixonado Mais uma estourada, na auto vaqueira Tinha tudo pra ser, só mais uma aventura sem amor A gente já havia combinado que não era nada sério Mas se tratando de amor, tudo é imprevisível O que era uma aventura se tornou uma loucura, uma obsessão Tudo começou com um olhar inocente, mas depois de um beijo ficou diferente Foi pintando um doce desejo no ar Descobri que a gente não escolhe o destino No seu colo às vezes pareço um menino Querendo ter asas pra voar Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só um momento ou um simples passatempo fez o amor acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando de uma vez O que era só um momento ou um simples passatempo se perdeu no amor que a gente fez Tudo começou com um olhar inocente, mas depois de um beijo ficou diferente Foi pintando um doce desejo no ar Descobri que a gente não escolhe o destino No seu colo às vezes pareço um menino Querendo ter asas pra voar Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando pra valer O que era só um momento ou um simples passatempo fez o amor acontecer Era só pra ficar A gente foi ficando e acabou se apaixonando de uma vez O que era só um momento ou um simples passatempo se perdeu no amor que a gente fez Música 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 Eu te liguei Por que a saudade está me machucando Volta logo sabe que eu te amo E para de me torturar Será que está feliz Em saber que estou aqui sofrendo Que eu viro as noites nos bares bebê E que o meu consolo é a mesa de um par Alô garçom Traga mais de um copo e a ele outra cerveja Eu vou brindar de novo aqui com essa tristeza Não se preocupe a conta eu vou pagar Alô garçom Estou aqui perdido e o coração reclama A mesa desse par vai ser a minha cama E eu vou vivendo assim até ela voltar Música 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 pagar. Alô garçom, estou aqui perdido e o coração reclama, a mesa desse bar vai ser a minha cama, eu vou vivendo assim até lá voltar. Alô garçom, traga mais um copo e arreia outra cerveja, eu vou brindar de novo aqui com essa tristeza, não se preocupe a conta eu vou pagar. Alô garçom, estou aqui perdido e o coração reclama, a mesa desse bar vai ser a minha cama, eu vou vivendo assim até lá voltar. Luiz Negresco Vita, esse é moral Vai ficar olhando ou vai levar, essa já pra sua casa te dar Olha você tá ouvindo sim, de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz Se ela disser vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais, e não solta nunca mais Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa Vai ficar olhando ou vai levar, essa já pra sua casa Olha você tá ouvindo sim, de quem disse não pra tantos caras Ela já se machucou demais, promete que vai ser um bom rapaz E se ela disser vem, cê pega e vai, e não solta nunca mais, e não solta nunca mais Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa Outra dessa cê não acha, olha como ela te abraça E você ganhou de graça, corre que essa chance passa, corre senão ela escapa Outra da cê não acha, corre que essa chance passa, corre cheia Seus conselhos dão um passo no meu desespero Eu resolvi mudar Sabe no fundo do poço eu não tô mais lá O meu olho vermelho não é mais de chorar E aquela tremedeira eu já consegui tratar Todo espaço da felicidade E pra falar a verdade Eu tô mentindo se eu disser que sem saudades Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta De sessão em sessão cê vai saindo da minha vida Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem horário marcado lá no budaco da esquina Se o meu olho vermelho não é mais de chorar E aquela tremedeira eu já consegui tratar Todo espaço da felicidade E pra falar a verdade Eu tô mentindo se eu disser que sem saudades Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta De sessão em sessão cê vai saindo da minha vida Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem horário marcado Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta De sessão em sessão cê vai saindo da minha vida Eu tô fazendo terapia Toda terça e quinta Depois do trabalho Tem horário marcado Toda terça e quinta Parceiro Antônio Catuaba E Marcos É tiramix Os dedos de ouro Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até tento não ser trouxa Mas o problema que cê tem Tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Não quero mais Tô vendo que a gente não tá dando certo Falar demais Ainda joga na cara que eu nunca presto Até tento não ser trouxa Mas o problema que cê tem Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama Um beijo gostoso que prende Seu jeito na cama me rende Um olhar safado que chama E uma pegada que desdrama Me diz como é que não te ama ел um toque. Um được no arra though that liked Ilhaqueta-se Um beijo gostoso que prende Um beijo gostoso que prende Eu vou te ver Um beijo gostoso que prende Vamos, um beijo, um beijo, um beijo E então você fala Você faz em Curça, um beijo gostoso Beijoرا e um beijo Eu vou te ver Lembri, um beijo gostoso que prende Tava tentando esquecer alguém, eu não esqueci Tava tentando não amar alguém, Caidão Um amigo me falou que viu ela passar Com outros de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu Só pra dizer que eu tô ao bem melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela tá com outro machuca Maldrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela tá com outro machuca Maldrata e não tem esse que não chora Um amigo me falou que viu ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu Eu resolvi ligar e ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela tá com outro machuca Maldrata e não tem esse que não chora Traz aí pra mim um copo de uísque e um gelo E o amor dela de volta Saber que ela tá com outro machuca Maldrata e não tem esse que não chora Maldrata e não tem esse que não chora Maldrata e não tem esse que não chora